Você não sabe, né? Às vezes eles me voam. É de verdade? Sim, é de verdade. A química é de verdade? A gata é de verdade. Um monstro de verdade. O que é isso? Isso? Esse é o olho. Vai ser um canto. Não, eu sou um menino. Ele não sabe fazer nada. Ele pode parecer diferente. Mas... Pode fazer muitas coisas. Você só precisa ver por um outro ponto de vista. Dois. É um professor dele. Muito velho. Muito sábio. E bonitão. Você já ouviu a lenda por trás da lenda de Ninjago? Não. Eu vou contar. Mas pra você entender, precisa esquecer tudo que você sabe. E ver tudo de outro jeito. A história de Ninjago é a história de um rapaz chamado Lloyd. Meu pai dele é um homem mais líquido na história do mundo. essa noite é um bom dia de Ninjago. Foi os dias, Ninjago. Oi, Ninjago. Tudo é, Ninjago? Eu tenho muito, Ninjago. Eu sou o Ninjago. Quando o Garbadon ataca, nós estamos lá. Quando o Garbadon quebra a bolsa de valores, estamos lá de novo. Quando o Garbadon estraga famosas obras de arte, ainda estamos lá. Nós somos a única versão aqui em TV filmando um foco e um vulcânico do Garbadon 24 horas por dia. Nós somos. Bom dia, Ninjago. Eu sou Rachel Whitley. E eu sou Bones Street. E nós vamos trazer uma bomba de notícias. BOMBA! É isso aí. É, parece que todo mundo está de olhada em pé esperando o próximo ataque do Garbadon. Previzão de ataque! A previsão dos especialistas é de 95% de chacis e temos um ataque do Garbadon hoje. Cruzes, Ninjago. É melhor nos saímos de massa. É bom ficar aí dentro. Não vou se sair da sala, pelo menos até a força ninja secreta aparecer. Que sorte que temos os ninjas. Mas quem são esses ninjas secretos, gente? Temos tantas perguntas. É como a escala de um? Ninja do fogo. Onde ele fica numa escala de uma? Irato. Ah, na real. Eu sou irato. Ninja da tegra. Quando ele vai entrar na era digital? Não, nunca vou fazer. Ninja do fogo. É um menino de verdade ou é um robô? Como usa? Eu sou jovem e sã. Ninja do raio. Será que é o mais corajoso de todos? Ligamos que isso conhece. Ninja da água. É uma garota e linja. Será que ela aguenta isso tudo? Ai, vocês estão precisando se atualizar. Empoderamento sem menino. É um homem ou ninja verde? Ele luta no ar. No chão. Tem uma cozinha com uma geladeira. Faça o que ele está escondendo. E quem é ele, na verdade? Ele é um homem. O aniversário antes de hoje é ninjá para o seu almoço do cachorro quente. Esse voto aí. Ai, meu Deus. Morte de armadão. O filho do maligno Morte de armadão. Deve ser difícil ser esse garoto. Meu desconhecido. Alô. Alô. Quero ficar. É você que ligou para mim. Para o segundo, vai jogar. Eu vou ter sentado no celular. Quero você, hein? Eu sou o Lloyd. Lloyd, Armadão, seu filho. Não. Meu filho é todo galerão e não tem gente. Pois é, pai. Surpresa. Não sou mais o BD agora. Ah, tá. Tem quantos anos aí? Tem uns sete, né? São sete? Dezesseis. Ah. É só botar mais nove. Tá, vai para a conversa. Peraí, peraí. Tem certeza de que não tem um motivo especial para você ter ligado assim hoje? É, logo hoje especificamente oi, oi, oi. Ô, moleque, não te liguei não. Foi meu bumbum, o que te ligou? Bom, não dá para falar não. Desculpa. Papai tem que trabalhar. Eu tenho que pegar o ninja verde. É. Que bom que vocês veem que está feio, hein? Tchau, tchau. Lloyd, bom dia. Mãe, oi. É, tenho que ter uma ideia. Que tal? Eu não vim para a escola hoje. O que? Não, você não quer perder a aula, amor. São os melhores anos da sua vida. Tá, peraí. Você já fez o ensino médio? Porque, mãe, é dose. Só te julgam. Ah, amorzinho, só precisa dar chance de conhecerem você. É, mas eu acho que eu não posso mostrar para os outros que eu sou de verdade. Nada disso, amor. Só precisa mostrar a eles a pessoa que você é por dentro. Bem aqui. Onde mais importa. Ah, aliás, não esquece. Se o seu pai atacar a cidade de novo hoje, deita no chão e se protege até os bichos de acreditar e ensinar. Ah, e não esquece também. O que? Tenha um feliz aniversário. Valeu, mãe. Eu vou tentar. É claro que vai. Boa, rapaziada. 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 Obrigado.